Eu tinha dito aqui que as crianças que estão nos Estados Unidos ilegalmente podem estudar da pré até o ensino médio sem documento. Então a pergunta é, como é que essas crianças fazem para poderem estudar o ensino superior se essas crianças quiserem dar continuidade aos seus estudos? É aí onde entra o programa do governo americano chamado DACA. Será que você já ouviu falar de DACA? DACA é um programa do governo americano que permite que crianças que foram trazidas aqui nos Estados Unidos pelos seus pais, porque essas crianças vieram nos Estados Unidos sem o seu próprio consentimento. Em outras palavras, essas crianças são inocentes. Simplesmente essas crianças foram trazidas aqui nos Estados Unidos pelos seus pais. Como eram crianças, não poderiam tomar decisão se querem vir ou não. Então o governo americano criou um programa chamado DACA e nesse programa essas crianças quando tiverem 15 anos poderão aplicar para esse programa e esse programa dá direito a essas crianças poderem ingressar nas universidades e também lhes dá direito de aplicar para o Work Permit, que é permissão de trabalho. Quer dizer que as crianças que foram trazidas aqui nos Estados Unidos enquanto eram pequenas, quando atingirem 15 anos de idade, poderão aplicar para esse programa do governo chamado DACA. E esse programa vai lhes dar a possibilidade de darem continuidade aos estudos, como também lhes dá a possibilidade de aplicarem para um cartão de permissão de trabalho, que aqui chamam Work Permit. E esse programa tem uma duração de dois anos. De dois em dois anos, esse programa deve ser renovado. E qual é o prazo que essa criança tem para aplicar? Essa criança ou essa pessoa que foi trazida enquanto era criança aqui nos Estados Unidos tem um prazo entre os 15 anos de idade e até os 41 anos de idade para aplicar para o programa de DACA. Lembrando aqui mais uma vez que esse programa simplesmente te dá a possibilidade de você poder fazer um ensino superior nos Estados Unidos e trabalhar, mas não te dá a possibilidade de você sair dos Estados Unidos. Você não pode sair dos Estados Unidos, mas você poderá permanecer aqui e viver como um cidadão normal. E também te põe dentro de uma proteção que permite que a imigração não te deporte. Então você poderá trabalhar aqui e viver como uma pessoa normal, comprar casa, carros como uma pessoa normal. Simplesmente você não poderá sair do país. Então você poderá sair do país.